pessoal diretamente aqui do curral do gado em do riacho canal Tinga Tisil e lembrando para vocês continuem deixando aí o like que ajuda bastante o canal do Tinga Tisil ativa o sininho aí para exibir as notificações agora diretamente aqui do setor aqui é onde vende aqui as ovelhas beleza é isso aí ó tem bastante gente tem bastante ovelha também e vamos pesquisa de preço aqui para todos vocês fala voltamos por aqui bom dia meu patrão bom dia vó aqui é a nossa casa é é para rever a gente previsir primeiro vez tá vendo aqui foi primeiro Whatsha vim eu já vi mas isso que foi antes de chuva sabe que war é é chuvando aí eu não vim não para casa aí hoje eu vi que a previsão ia melhorar, aí eu digo, ah, eu vou lá. Ó, vai, essa aqui tem a partir de como, João? O padrão, aqui tem a partir de 150. A partir de 150, né? A partir de 150. A partir de 150 reais. Então, se você quiser uma roiada, pode, no confinamento, eu tenho aqui, ó. Também, né? Certo. Ó, vai, apanha essas cabras. Apanha as cabras. Ó, eu peço a cabra aqui, direita aqui, ela tá morrada. Ela é morrada aqui, ela é parida aqui. Segundo o dono dela, eu disse que dá 2 litros de lei. Certo. E tá morrada, ela é esse boda aqui, ó. A gente pode, é que não pode, no confinamento. Isso. Nem mude até esse boda, tá vendo? Olha, já pensou? É. Fica um boda puro. Muito bom. Ela, ela é, ela é, eu peço 600, mas tem 3 DVD. Certo. Quando eu faço 8 dinheiro. 600 a cabra. E as cabras vão alguma aqui, ó. Sim. É a partir de 200, viu? Certo. E as cabras a partir de 200 reais. É a partir de 200, viu? É isso aí, pessoal. Vamos lá, nós vamos ver aqui, ó. Vamos lá, vamos mostrar as ovelhas. Olha, o válto tem bastante aqui, viu? Olha, essa daqui é do válto também, ó. As ovelhas topa aqui, ó. Tá, rapaz, só qualidade aqui, coisa boa aqui, ó. Olha aqui, papai. Tudo bom? Tudo bom? Primeira, papai, tá no confinamento aqui, ó. É mesmo isso? Ô, e essa daqui? Tá saindo de frente quanto? Essa daqui... Rapaz, se for um lotezinho, ele vem da 320. Certo. Se for um lotezinho, ele vem da 320. Isso aí, muito bom isso aqui, ó. Tem muito ruim a bolha no meu. Tem sim! Guerreira! Isso aí. Fala o teu número aí, mano. 82, que é a Lagoas, 982, 22, 99, 70. Beleza. É isso aí. Falou, muito obrigado aí. Tamo junto, ministra. Muito animal, viu? Tá certo. Beleza, valeu. Valeu, obrigado. Vamos prosseguindo aqui, mostrar pra vocês que tem bastante ruído, pessoal. E tem bastante gente também, viu? Olha, tá melhorando que... Hoje tá o sol. E é isso aí, ó. Acho que tem bastante lamarinha aqui. Fala, Fábio, tudo bom, rapaz? Vai lá agora com a sua presença. Tamo junto e misturado, viu? E esse aqui? Tá pra esse quanto? Certo, a partir de 450 aqui, ó. Isso aí, ó. Tá pra... É, é. Olha. É, é verdade isso. A partir de 450. Show, muito bom isso aqui, ó. Só vendo na feira, eu quero deixar pra todo mundo pra contar o telefone. Só na feira, né? Valeu, muito obrigado e boa sorte aí. Valeu. Vamos prosseguindo aqui. Mostrar pra vocês que tem bastante gente aqui, ó. Oi. Rapaz, tá com umas cabras lindas aqui, ó. É sua, meu amigo? É. Qual o preço dessas cabras, hein? Rapaz, as duas lá tá vendendo com 1.300. 1.300 essas duas. Com 3 cabras. Com 3 cabras. E aquela ali que tá mojadinha. E essa aqui mojada? 250. 250. Certo. Só vendo aqui na feira ou quer deixar o telefone? Nós vendemos... Nós vendemos mais em feira. Na feira, né? Na feira, senador. Beleza. Valeu, muito obrigado aí, boa sorte aí. Fala, campeão. Tudo bom, rapaz. Essa é a venda, tá com o outro? Rapaz, aí eu já vendi. Já vendeu? Já. Certo. Isso aqui não é sua, não? É. E essa outra aqui, tá com a venda de quanto? Essa aí é 4.000. Certo. Opa, tudo bom? Beleza. Beleza. Falou, muito obrigado aí, viu? Vamos prosseguindo, pessoal. Olha, tem bastante venda aqui, ó. E essa de usa aqui, é tudo? O menino vendeu. Vendeu? Olha, já vendeu tudo tudo aqui. É o baixinho? Ô, baixinho, como é que tá? Ô, meu querido, velho. Tamo junto, hein, misturado. Vendeu por 450. Foi? Beleza. Foi? 4.50. Cadê a chugra? Cadê a chugra? Olha aí, rapaz. Tem coisa boa. Coisa boa essa daqui, ó. Tem coisa boa. Tá no preço quanto isso aqui? Pra 300 reais. Pra 300 reais. Pra 300 reais. Luxo. É luxo mesmo. Uma mão, ó. Isso. Não é assim? É. Também é tua ali? E tem o precinho. E tem o precinho, né? Tem. Tem. Só feita na feira que é só o rumo. Não, tá bom. O rumo já tá espalhado ali. Beleza, valeu. Muito obrigado aí pela atenção. Vamos prosseguindo aqui, mostrar pra vocês. Tem aqui o rapaz. Tem o rapaz, né? Beleza, valeu. É luxúria. Eita, galera. É luxúria. Vamos prosseguindo aqui, mostrar pra vocês. Que tem bastante vida também aqui, na feira. Aqui, dois dias, né? Pelo canal do Tinga Tisil. A maravilha aqui. Tem bastante gente, né? Esse aí, a gente já quer dizer que faz assim. Dez pulos. Aí, lá, ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Você toma assim. Ô, piringa, velho. Ô, rapaz. Apareceu, rapaz. Apareceu, rapaz. Eu tava meio com medo do Covid, era? Da chuva. Ah, da chuva. Sim, sim. É. Isso é o cara. Aí eu vi que o tempo hoje ia esquentar. Aí eu vou dar uma olhada. Tem bastante ovelha, viu? Essa aqui é tua, é? É da minha, lá do lado. Ah, certo. É sua, senhor? Não, não. É não? O momento aqui tá bom. Tem bastante ovelha, viu? Tem muita aqui. Agora os bichinhos tão na lama aqui, ó. Agora pense, viu? Isso aqui agora, no momento aqui, o dono tá ausente. Não tem como saber o preço. Mas eu tô mostrando pra vocês que tem bastante ovelha, né? Só comparecer aqui na feira, em 2 Riachas, na próxima feira. Beleza? Aqui vende bastante ovelha. Muito bom isso aqui. Já vamos entregar, Tiringa. Já vai entregar? É. Não deu nem entregar, falou que o palco lá. Certo. E essas daqui, tá? O preço quanto, hein? Ó, campeão, essa daqui. O preço? O preço? O preço? 250, 270. Certo. 250, 270. A 250, 270. Muito bom isso aqui, ó. Eita, rapatinho. Bastante o lama aí, ó. Aqui, diretamente, do Corrado do Vá de 2 Riachas, no canal Tinga Tizil. Continue deixando aí o joinha aí, que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil, pessoal. Aqui você pode compartilhar e comentar, beleza? É isso aí, ó. Show. Muito bom. Bom dia, Fante. Tudo bom, rapatinho? Ah, bom, mestre. Beleza. A todos vêm aqui, tá a partir de quanto? A partir de 400 real, mestre. Certo. A partir de 400 reais. Os carneiros a partir de 500. Os carneiros a partir de 500, né? Ah, os machos. Os carneiros machos. É bonito também. Os carneiros topam. Aquele que meteu do outro lado, não. Não. É não, né? Não, não. Beleza, valeu aí. Muito obrigado aí pela atenção. Posso seguir aqui, mostrar pra vocês. Aqui só tem qualidade, aí. Agora está... Está os curralzinhos com bastante lama aqui, pessoal. Aí, viu? É porque... Muito é chuva. Hoje... Está sem chover. É isso aí, ó. Tem bastante ovelha aqui, aqui em Doriacho. Então, nesse momento, agora eu vou finalizando. Lembrando pra vocês, continuem deixando aí um joinha aqui, aqui no bastão do canal do Tinga Tziu. Diretamente aqui do Curral do Gado em Doriacho. Beleza? Pra vocês, um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.